Música Meu amigo que já bate de você Me dá frio que eu nunca vou te esquecer Imagina que hoje estou aí contigo Me dá frio que eu nunca vou te esquecer Pela sua zona, pesa de um mar Pouco e no um, seis, sete separados Quando é foda ou precisa de me amor Esse é o cara que me ajuda o tempo Música Amigo 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 A Bíblia A Bíblia A Bíblia